Fala galera, Lucas mais uma vez, fazendo mais um vídeo pra vocês, então hoje galera, eu vou tá desenhando o Ban Speed Drag do Ban, beleza? que eu falei lá no outro vídeo do que eu te desenho e galera, se vocês quiserem fazer o desenho, pode fazer, tá? mas, dependendo disso, deixe o like, se inscreve no canal e ative suas notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? então, era só isso que eu queria falar, tchau, fique com o vídeo eu quero ter, nada vai me destruir, pra sempre vou resistir eu, nunca vou morrer, sempre vivo no final eu sou o Ban, a raposa imortal Ban, bandido, vivendo sempre sozinho vagando pelo mundo e buscando o meu caminho a ganância não acaba, meu desejo é infinito pois eu quero ter mais, mais do que eu preciso o céu não é o limite, minha alma não sossega estou sempre atrás do que o meu olho enxerga no topo da floresta, eu quero o que me espera fonte da juventude vai me dar a vida eterna eu quero ter tudo, não importa a circunstância porque eu represento o pecado da ganância escalo as montanhas, percorro qualquer distância quero até mesmo o que não tem importância eu quero, eu quero mais, porque essa é minha vontade a minha persistência conquistou a lealdade tem um demônio, um beijo, sacrifício e crueldade com a guarda-fonte tive a imortalidade nada vai me destruir, pra sempre vou resistir eu nunca vou morrer, sempre vivo no final sou o Ban, a raposa imortal nada vai me destruir, pra sempre vou resistir eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou Pan, a raposa imortal Rapunçado por matar e roubar quem eu amava Tentaram me executar, mas não adiantava Regenero o meu corpo e em casa batalha Eu nunca vou morrer, então tenta me estressar Intencionalmente preso, entediado e deprimido Buscando a dor pra sentir que eu estou vivo Encontrado pelo capitão, a vida tem um sentido Com sete pecados eu sigo o meu destino Eu quero ter tudo, não importa a circunstância Porque eu represento o pecado da ganância Escalo as montanhas, percorro qualquer distância Quero até mesmo o que não tem importância Você não viu, nem percebeu, roubei todo o seu poder Sua força vai perder até eu ver você morrer Meu perigo é bem maior do que te aparenta Me chame de Ban, a raposa aparenta Vem, nada vai me destruir Pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou Pan, a raposa imortal Quero ver, nada vai me destruir Pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou Pan, a raposa imortal Meu perigo é bem maior do que te aparenta Me chame de Ban, a raposa aparenta Eu quero ter tudo, não importa a circunstância Porque eu represento o pecado da ganância Escalo as montanhas, percorro qualquer distância Quero até mesmo o que não tem importância Bom galera, como vocês podem ver aí Então, é isso Vocês sempre tem colorir em movimentos circulares E galera, comenta se vocês estão gostando desse desenho Do Ban, tá, aí, comenta E comenta também qual desenho eu posso fazer Tá Tipo, tem muito desenho Tem Naruto, tem personagens de Dragon Ball De Nanatsu Então, comenta aí, beleza Só queria dizer isso E então, tchau Tchau Homens, a razão dos problemas e pecados Qual exemplo é pra seguinte geração, hein Sua confiança são suas pedras e aliados Seus problemas se resolvem com mais sangue no chão, né Eles que bebem e erram na criação, né Eles torturam, fazem sua mente prisão, né Eles te fazem nunca mais A luz do sol é triste ver essa ganância jogada na escuridão Sou pé na porta Me chamaram, eu tô de volta Eu fui embora com a pergunta Volto com mil respostas Acharam que eu morri, que eu não fui o máximo que pude Alguns morrem pelo pecado, outros morrem pela virtude Eu não, eu assumi uma missão Chegar no topo e acham Que eu não consigo fação Melhor que eu sou o Ban Bom, galera, como vocês podem ver Já terminei aí o desenho do Ban, beleza? E é isso, tá? Se vocês gostaram, deixe o like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Porque tá muito legal esse Ban E foi isso, tchau Tchau Tchau